Na ata de registro de preço, a minuta da ata, quais são as informações dessa minuta que serão complementadas após a realização da sessão? Serão registrados na ata de registro de preço os preços quantitativos do licitante mais bem classificado na fase competitiva, será incluída a respectiva ata numa forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais aos licitantes vencedores, na sequência da classificação do certame, você terá ali a indicação do cadastro reserva, você vai registrar o preço registrado com a indicação dos fornecedores, você vai estabelecer a ordem de classificação dos licitantes registrados até a respectiva contratação, essa ata não vai ter validade superior a um ano, superior a 12 meses, Característica que da ata de registro de preço previsto no decreto 7892 é vedado na ata de registro de preços, efetuar os acréscimos nos quantitativos inicialmente registrados, aqueles previstos no parágrafo 1º do artigo 65 da lei 8666. O que isso quer dizer com o estúdio? que na ata de registro de preços fica terminantemente proibido que ela sofra os acréscimos ou supressões. Os acréscimos ou supressões. Túlio, mas e a partir do momento que eu celebrar uma ata e depois desta ata, eu poderei celebrar um contrato administrativo? Sim, um contrato? Esse contrato sim pode sofrer incidência das alterações contratuais do parágrafo 1º do artigo 65. A ata não, o contrato sim. Mas qual é a justificativa? Aparentemente haveria uma dupla incidência se fosse permitido essa alteração na ata. Por quê? Porque eu poderia, em tese, aumentar o quantitativo da ata e depois de celebrar do contrato, aumentar o quantitativo do contrato. O que usurparia efetivamente o limite dos acréscimos previstos no parágrafo 1º do artigo 65 da lei 8666. Ou seja, essa ata não pode sofrer alteração de quantitativo. O contrato decorrente dela pode, mas ela não pode. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será definida no instrumento convocatório e vai observar o artigo 57 da lei 8666. Ou seja, da ata eu passo para a parte dos contratos e as características dos contratos administrativos. O próprio decreto 7892 estabelece que os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados nos termos do artigo 65 da lei 8666. E aí, tanto a alteração por acordo das partes, o contrato, tanto as alterações unilaterais lá estabelecidas. Muito bem, então aqui nós trabalhamos o registro de preços e a validade da ata e as suas características essenciais. Então, acompanhem comigo aqui, apenas a título didático, que nós temos uma distinção significativa. Ata de registro de preços na coluna da esquerda, contrato administrativo na coluna da direita. Ata, validade de um ano, contrato administrativo, vigência de acordo com o artigo 57 da lei 8666. A ata de registro de preços é vedado os acréscimos do parágrafo primeiro do artigo 65 da lei 8666, ou seja, 25 ou 50. Para a ata é vedado. Para o contrato é permitido desde que observe os limites do parágrafo primeiro do artigo 65 da lei 8666. Ata de registro de preços pode ser alterada? Não pode haver alteração da ata. Contrato pode ser alterado? Podem ser alterados de acordo com o artigo 65 da lei 8666. A ata de registro de preços assinada dentro do prazo de validade pode, decorrente dessa ata, surgir um contrato administrativo. Mas desde que esse contrato seja assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preço. Se a ata de registro de preços finalizou hoje, amanhã você não pode assinar um contrato decorrente dessa ata, pois esta ata deixou de existir. Ok? Claro até aqui? O procedimento para a assinatura da ata, ele vai observar os mesmos procedimentos que nós utilizamos no pregão. Sessão, adjudicação, homologação. Homologado o processo listatório, chama-se para assinar a ata de registro de preços. Quem? O gerenciador, os participantes, o fornecedor detentor do registro, os preços registrados, as características. É facultado a administração chamar o segundo colocado quando o primeiro não comparece para assinar a ata? É, desde que observadas as condições previstas para o primeiro colocado. A ata assume característica de obrigação futura? Sim, a ata assume característica de obrigação futura de fornecimento ou prestação. A recusa injustificada em assinar a ata pode ser já penalidade para o participante? O fornecedor deverá, porque a lei diz que a recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, submete o fornecedor às penalidades da lei. Quais são? Vai desde a advertência até a declaração de inidoneidade, passando pelo impedimento do artigo 7º da lei 10.520. Observe, então, que a recusa injustificada em assinar a ata gerará ao contratado, ao futuro registrado, melhor dizendo, as eventuais penalidades previstas na legislação, ok? Então, nós vimos aqui a questão das competências, das atribuições, de como o procedimento funciona, quem é quem, e agora vamos falar da revisão dos preços registrados. Nós temos dois dispositivos previstos aqui na legislação e que é importante que fique bem claro que os preços registrados poderão ser revistos em decorrência, acompanhe comigo, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços ou os bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador, promover a negociação junto aos fornecedores. Então, nós temos na linha D do artigo 65 da lei 8.666, a situação onde a ocorrência que surgiu, surgiu de maneira imprevisível. Em surgindo de maneira imprevisível, quais são as consequências? Nós temos duas situações. Nós temos a situação em que eleva consideravelmente o preço praticado no mercado e nós temos a condição onde ela reduz o preço que é praticado no mercado. Então, aquela ata registrada de uma maneira ou de outra não se mostra vantajosa para a administração. O que fazer nesse caso? É importante que nós tenhamos o esclarecimento de que quando o preço registrado torna-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superviniente, o órgão gerenciador convoca os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. Mas veja, ele verificou a condição, convoca para que esse fornecedor negocie a redução. Aqui eu não estou dizendo em aumento, estou dizendo em redução. E não é aumento do quantitativo, não é redução do quantitativo. É redução do valor, não é do quantitativo que está na ata. Quantitativo em unidades é o valor que está na ata. Então, ele convoca por quê? Porque existe alguma coisa e ficou identificado que houve uma redução. Convoca você, fornecedor, para reduzir. E aí, o fornecedor é obrigado a reduzir? Nós temos duas situações onde a gente identifica. O fornecedor que não aceita reduzir o preço praticado vai ser liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade. Por quê? Porque o fornecedor tem sua central de custo, já tem sua previsibilidade, já tem a sua adequação, já estabeleceu toda a regra e o seu centro de produção para fornecer naquele preço. Então, nesse primeiro caso, o fornecedor vai ser o quê? O fornecedor dispensado da obrigação sem as penalidades cabíveis. Por quê? Em razão de um surgimento de uma ocorrência não prevista inicialmente. Segundo, a ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços ao valor de mercado observará a classificação original. Ou seja, ele vai no primeiro, o primeiro não aceita, vai no segundo, o segundo não aceita, vai no terceiro, o terceiro aceita. Então, observa-se que eu estou pré-determinando que mantenho a ordem original da classificação das propostas. Então, esse é um caso onde houve o quê, pessoal? Primeiro, a redução do preço de mercado. O preço de mercado baixou, mas eu tenho o valor da ata. Então, eu chamo para negociar, o fornecedor não aceita, ele vai ser dispensado sem aplicação de penalidade. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso? O órgão gerenciador pode. Agora, isso vem de quem? Do fornecedor registrado. Ele demonstra que houve um aumento no valor do mercado e que o seu preço está defasado em razão, única e exclusivamente, daquela situação da linha D do artigo 65 da lei 8666 de 93. Então, observe, aqui o primeiro exemplo foi o poder público, agora é o fornecedor. Então, a administração poderá, o órgão gerenciador pode, em razão a esse fornecedor, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Empresário, atenção, esse pedido tem que ocorrer no surgimento da situação. Surgiu essa situação superveniente, entra com o pedido. Porque se porventura chega um pedido para fornecimento e você vem e pede, o fato gerador é posterior. Então, você tem que fornecer de acordo com o que está praticado nessa ata de registro de preço. Então, observe, surgiu a ocorrência, contemporaneamente solicite essa revisão dos preços. Por quê? Porque se chegar a pedir só depois de ter recebido o pedido de fornecimento daquele material, a administração não poderá liberá-lo do seu compromisso assumido inicialmente. Então, se você recebeu, recebeu não, se surgiu a ocorrência e você não recebeu o pedido, você entra pedindo a revisão dos preços, a administração pode liberar sem aplicação de penalidade. Agora, se você recebeu o pedido de fornecimento da administração, solicitação do fornecimento do produto e vem pedir para que seja desobrigado em razão dessa ocorrência posterior, aí a administração não vai liberá-lo dessa condição específica. E a administração vai convocar os demais licitantes para que oportunamente possam assegurar essa negociação. Então, eu tenho essa revisão dos preços. Duas situações. Uma, quando o preço no mercado é reduzido e a segunda, quando o preço no mercado é elevado. Temos o procedimento que deve ser feito em razão da contemporaneidade da ocorrência para que você fornecedor não seja prejudicado e também não prejudique a administração pública ou poder público, órgão gerenciador, cujo registro você é detentor naquele órgão. Muito bem. Então, na revisão dos preços existem duas ocorrências. E em relação ao cancelamento dos preços registrados? O preço registrado pode ser cancelado? Pode. E ele pode se dar de que maneira? Ele pode, em razão do fornecedor registrado, descumprir a ata de rejeito de preço. E o descumprimento se dá em que? Em razão da perda de prazo, da entrega de objeto que não está de acordo com a especificação do edital, no atraso injustificado, atraso injustificado nessas entregas. Ou seja, ocorrências que possam culminar com o cancelamento dessa ata de registro de preços. O que pode cancelar a ata? Se você tem a ata registrada e é convocado para retirar a nota de empenho para fornecer o produto, você não a retira em tempo hábil, essa ata também pode ser cancelada e você, fornecedor, pode sofrer as penalidades previstas em lei. Esse registro de preço pode ser cancelado quando o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado. Na hipótese desse preço se tornar superior àqueles praticados no mercado. Aí nós estamos falando desse cancelamento. E caso você tenha sofrido, você fornecedor tenha sofrido alguma penalidade que traga esse impedimento de ser contratado pelo poder público, e aí observado cada artigo da lei, o 87 para a lei 8666 e o artigo 7 combinado com o artigo 28. O artigo 28 do decreto 5.450, quando você sofrer alguma sanção, você, digo, fornecedor, sofrer alguma sanção que possa trazer esse impedimento e em decorrência disso haverá o cancelamento da ata de registro de preço. Para os casos de que houve o descumprimento da ata, que não houve o cumprimento integral da ata, ou que você sofreu alguma sanção do poder público, lhe será assegurado o prazo de cinco dias úteis para que você apresente uma defesa prévia em razão desse cancelamento de ata e seja observado o contraditório e ampla defesa em razão dessa situação. O cancelamento do registro de preço, ele também pode se dar em razão de interesse público, por fato superviniente, devidamente comprovado, e a pedido do fornecedor, quando for o caso. A utilização da ata de registro de preço. A utilização da ata de registro de preço pode ser feita pelo órgão gerenciador, pelo órgão participante e, excepcionalmente, pelo participante extraordinário. Interessante esse tópico, quando nós tratamos do carona, né? O próprio decreto 7892, de 2013, estabelece que, desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preço, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. Mas ela também pode ser utilizada, essa ata pode ser utilizada por ente do Estado ou do Município, desde que o órgão gerenciador autorize essa adesão. Os órgãos que desejarem devem consultar o órgão gerenciador. Mas também cabe ao fornecedor registrado aceitar ou não essa adesão. E essa adesão, ela é limitada a quê? A 100% do quantitativo que está registrado e que esse 100% do quantitativo que esteja registrado não pode ser excedido por órgão ou entidade na adesão. E qual é o quantitativo que pode ser aderido por outros órgãos? Antes da vigência do 7892, havia uma adesão indiscriminada. Hoje, a previsão é de que só pode haver adesão até o quíntuplo da quantidade inicialmente registrada, limitada a 100% por órgão ou entidade. Se eu tenho uma ata de 100 unidades, eu posso permitir a sua adesão até que 5 vezes esse quantitativo, ou seja, até que haja 5 vezes o quantitativo inicial, até 500 unidades. E percebam o seguinte, nessas 500 unidades, ela não pode exceder a 100% por órgão ou entidade. Então, o Ministério tal faz adesão 100% 100 unidades. O Ministério tal faz adesão 100% ao todo 500 unidades de adesão. Não pode exceder isso a 100% por órgão ou entidade. Tem um detalhe, órgão participante não tem prazo para usar a ata, desde que observe a sua validade. O órgão não participante que aderir a ata tem um prazo de 90 dias para realizar a aquisição decorrente dessa ata. Caso contrário, decairá do direito de realizar a aquisição, se não realizá-la dentro desses 90 dias. Cobrança, aplicação de penalidade, qualquer outro tipo de exigência dentro da ata é de responsabilidade desse órgão aderente, ou participante extraordinário, cobrar do seu fornecedor, desde que o fornecedor tenha aceito realizar a adesão dessa ata de registro de preços. Outro fator interessante é que no âmbito federal é vedado a adesão por órgãos federais de atas de registro de preços estaduais, municipais e do Distrito Federal. O inverso não é verdadeiro. O município pode aderir a ata federal, o estado pode aderir a ata federal, o Distrito Federal pode aderir a ata federal. O federal é que não pode aderir a ata estadual, municipal ou do Distrito Federal, ok? Túlio, mas qual seria o motivo dessa vedação? Seria em razão, se levarmos em consideração a amplitude da publicidade, seria um fator onde eu poderia ancorar a minha justificativa de não realizar adesões em atas de estado, município ou do Distrito Federal. Por quê? Porque no âmbito de publicidade a União abarcará, atingirá o estado brasileiro como um todo, né? Então seria uma justificativa aí para não poder aderir. Mas o próprio decreto veda. O órgão federal não pode aderir a ata estadual nem municipal, ok? É facultado aos órgãos de entidades municipais, distritais e estaduais, adesão à ata de registro de preços da administração pública federal, ok? Ao final aqui nós deixaremos disponíveis alguns acordos do Tribunal de Contas da União, para que você identifique nesses assuntos que foram tratados, além da motivação do próprio decreto 7892, a manifestação do Tribunal de Contas da União. Desde já agradeço a sua participação, contem comigo, estarei aqui com vocês em outras oportunidades, em outros cursos. Essa é uma realização do Observatório Social do Brasil em parceria com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil e apoio do SEBRAE, levando a cidadania social a todos e trazendo de maneira eficiente a informação para onde ela precisa estar, junto com você. Nos encontramos nos próximos eventos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto